Olá meus policiais militares, eu estou aqui para fazer um agradecimento especial a todos os meus irmãos policiais militares, em especial ao Carnaval 2024. Nós tivemos um Carnaval seguro aqui no Mato Grosso, onde o cidadão de bem se sentiu seguro, porque nós atendemos todos os locais de Carnaval. Para você ter uma ideia, cidadão, foram mais de 100 locais carnavalescos nesses 5 dias de festa. Tivemos praticamente mais de 340 mil pessoas pulando o Carnaval em Mato Grosso. Corresponde a mais ou menos 10% da nossa população. Somente aqui na Grande Cuiabá e Vazegrande, atendemos os mais variados locais. Santo Antônio de Ager, Poconé, Livramento, Acorizal, Guia, Chapado de Guimarães, além da nossa capital do estado e Vazegrande. Em todos os locais estivemos presentes. Reduzimos de forma significativa os números de ocorrências. Para você ter uma ideia, cidadão, o ano passado foram 24 homicídios em todo o estado do Mato Grosso, nos 5 dias de eventos. Este ano foram 10 homicídios. Graças a Deus, nenhum homicídio em praça desportiva ou até mesmo em local de Carnaval. Tivemos uma redução do número de roubos em 24%, em 5% do número de furos. Tivemos mais de 2 mil testes de alcoolomia. Com isso, não tivemos nenhum acidente com vítima fatal nas estradas mato-grossenses, em especial nas rodovias estaduais. Com isso, não tivemos nenhuma morte por acidente. Quero, mais uma vez, dizer à população mato-grossense, confie na polícia militar. Valorize cada policial militar que se dedica inteiramente ao serviço para a sua proteção. Ele coloca a sua própria vida em defesa de um cidadão de bem. Quero dizer que esses números que foram reduzidos foi também porque o cidadão mato-grossense se comportou de uma forma sadia, ordeira nos locais. E os nossos organizadores dos eventos culturais também tiveram uma participação importante nesse Carnaval, porque obedeceram regras estabelecidas pelas polícias, onde nós trabalhamos em conjunto, finalizamos os horários na forma estabelecida. Parabéns a todos. Continue confiando na polícia militar. Parabéns a todos. Continue confiando na polícia militar.